Oi Infantil 5, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Graças a Deus. Vocês sabem me dizer que dia é hoje? Da semana e do mês? Hoje é dia 11 de maio, segunda-feira. E isso, estamos iniciando mais uma semana. E vamos iniciar hoje o quê? Dando estrelinhas para os nossos alunos que estão mandando atividade para a tia, tá bom? A Lívia está assistindo nossas aulas, o Eric, o Francisco, a Moara, a Emily, a Letícia, tá bom? Só que os que estão assistindo, a maioria não estão mandando atividade. A tia tá vendo que estão assistindo, tá bom? Muito bem, continuem assistindo os vídeos, fazendo as atividades. Mas hoje a nossa estrelinha vai ser para... Vou dar três estrelinhas para o nosso coleguinha Eric, tá bom? Pelas atividades. E três estrelinhas para a nossa coleguinha Lívia, que também está sempre mandando as atividades. Muito bem, então, nota 10, cada foto linda das atividades, tá bom? Muito caprichosas, tá bom? Três estrelinhas para o nosso... Lembrando, pessoal, que as estrelinhas são o quê? A cada atividade do dia, não é? Uma estrelinha para cada matéria ou para cada atividade, tá bom? É uma estrelinha por dia. Olhem só, e o nosso coleguinha Eric passa na frente. Agora, nós vamos o quê? Dar três estrelinhas para as atividades acumuladas, não é? Da nossa coleguinha Lívia. Parabéns, Lívia. Continue mandando as atividades, tá bom? Os pais estão preferindo mandar pelo meu WhatsApp. Muito bem, não tem problema. Pode continuar mandando, tá bom? Muito lindas as atividades. Nossas estrelinhas, olhem só. Muito bem, todas as atividades estão, ó, incríveis. Nota 10. Na nossa aula de natureza e sociedade, nós vamos o quê? Dar continuidade ao nosso assunto sobre a água. Vocês já beberam água hoje? Vocês já imaginaram a vida sem água? Sem um dia beber água, não sobreviveríamos, não é mesmo? Os seres vivos, como que nós, seres humanos, os animais, as plantas, a gente não consegue viver sem água. Por isso, ela é tão importante em nossas vidas, para a gente tomar banho, para a gente cozinhar, para a gente beber, não é mesmo? Então, vocês sabiam que a gente encontra água em diferentes lugares? Como os mares, como os mares, os rios, os lagos, as fontes, os poços, torneiras. Olhem só essas imagens aqui que a tia preparou para vocês. Aqui, encontramos água, nos rios, nos lagos, onde mais? Nas fontes, no poço, na torneira da nossa casa, não é mesmo? A água potável, pessoal, que a gente bebe, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem sabor. Vamos fazer um teste em casa? Vamos pegar uma água potável, que a gente... Olha, a tia pegou a água potável dela, olha. Tá vendo? Para vocês verem, ela não tem cor. Estão vendo que ela é transparente? Ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem sabor. E ela é muito importante para que a gente, ó, beba, para ficar o quê? Saudável. Então, não esqueça de beber água. Faça um teste de vocês, pegue a água da geladeira de vocês, tá bom? A gente deve beber água filtrada, água potável, tá bom? Para que ela fique sempre assim, ó, transparente. Que não tenha cor, não tenha cheiro e não tenha sabor também. A gente vai pegar agora o nosso livrinho e vai abrir na página 77, olha. Nessa página 77, nós vamos observar as cenas e contornar aquelas que representam ações praticadas por vocês, seus familiares, diariamente ao utilizar a água, tá bom? Nós estamos vendo aqui algumas imagens. Observe as imagens que a tia vai observar aqui também. Lembrando, pessoal, do cuidado que a gente deve ter com a água ao tomar banho, ao ir ao banheiro. Quando a gente vai ao banheiro, que a gente usa o vaso sanitário. Quando a gente acaba, a gente o quê? Dá a descarga. Depois, a gente lava as mãozinhas. Lembrando que a gente tem que lavar as nossas mãozinhas durante 20 segundos, bem lavadinhas. É o tempo suficiente para a gente não desperdiçar água. E deixar nossas mãozinhas sempre limpas, principalmente no momento que estamos agora, não é mesmo? E também, quando a gente vai escovar o dente, a gente coloca a pasta de dente na nossa escova, desliga a torneira. Quando estiver escovando, você, quando estiver acabado, você liga de novo, sempre ligando e desligando. Quando você estiver tomando banho também, quando for passar o sabonete, a gente deve sempre desligar o chuveiro para a gente economizar, para não desperdiçar água, tá bom? Então, vocês observaram aí essas imagens? Me digam aí. Olhem as imagens. Você vai circular, tá bom? As imagens praticadas por você e por sua família diariamente. Aqui nós temos o quê? O meninozinho lavando um pano, não é? E aí, vocês fazem isso, ou você ou a sua mamãe, diariamente, a tia faz. Então, a tia vai circular. Vemos aqui a criança tomando banho. Vocês tomam banho. A gente sempre deve estar tomando banho, tá bom? A tia também toma banho. Lembrando que passou o sabonete, desliga o chuveiro. Agora, nós estamos vendo aqui o homem cozinhando. Vocês cozinham a mamãe de vocês? Sim, a tia cozinha também. Então, a tia vai o quê? Circular. Estamos vendo a garotinha bebendo água. É muito importante que a gente beba água. Então, eu também bebo água. Eu vou circular. Eu escovo os dentes? Você escova os dentes? Sim, nós temos que escovar os dentes pelo menos quatro vezes ao dia. E isso, quando a gente acorda, depois do almoço, depois do lanchinho da tarde. Lembra que na nossa salinha de aula, a gente sempre ia escovar os dentinhos, depois do lanche. E antes de dormir, para fazer a higienização corretamente, para os nossos dentinhos ficarem sempre saudáveis, tá bom? Então, não esqueçam de ir evitando a cara no nosso dentinho, para ficar sempre lindinho, branquinho e saudável. Nós estamos vendo aqui o garotinho regando as plantas. Vocês regam as plantinhas? A tia rega. Então, eu vou circular. A mamãe lavando roupa. A mamãe lava roupa. A tia também lava roupa. Então, a tia vai circular. A gente lava as loucinhas que a gente come, que a gente usa, que a gente suja. Sim, então a tia vai circular. Quando vocês vão ao banheiro, vocês dão a descarga? Sim, então é muito importante dar a descarga. Aqui nós temos aqui o garotinho, mas o seu filhinho banhando de piscina. A tia não vai circular, porque a tia não banha de piscina. A tia não tem uma piscina em casa. Então, é só o que você faz no seu dia a dia, tá bom? Você é o seu familiar. E aqui nós temos o que? Um garotinho brincando de bolinha de sabão. A tia também não vai circular, porque a tia não brinca de bolinha de sabão. Mas se você é becar, você pode circular sim, tá bom? Agora nós vamos virar o nosso livrinho. Vamos lá para a página 78. Vamos lá para a página 78. A tia vai fazer aqui com vocês, mostrando o livro, tá bom? Para ficar melhor de vocês fazerem a atividade. Vamos lá? Olha só, estamos na página 78, viu? Fizemos a 77. Agora vamos ler. A água é necessária para a higiene pessoal. Como a tia falou, né? Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho. Não é mesmo? Então, pessoal, a gente vai o quê? Ligar as frases ao que cada criança está fazendo. O que essa criança aqui está fazendo? Ela está escovando os dentinhos. Então, a gente... A tia já ligou. Tá aqui. Estamos vendo o dentinho aqui. Muito bem. Então, ela o quê? Está escovando os dentinhos. Vamos ligar. O que essa outra criança está fazendo? Está tomando banho. Vocês podem ver, ó, que ela está o quê? Se ensaboando. Então, o chuveirinho está desligado. Porque é o minutinho que ela passa o sabonete, o shampoo. Então, ela está o quê? No banho. Ela está a se ensaboar-se com o chuveiro desligado, viu? Muito importante. Enquanto ela se ensaboa, passa o shampoo, ela está com o chuveiro desligado. Não esqueçam, viu? Agora, aqui, a criança está o quê? Lavando as mãos. Olhem só as mãozinhas aqui. Então, a tia vai ligar. Aqui, pessoal, estamos vendo que estamos o quê? Trabalhando com os diferentes usos de água, não é mesmo? Estamos escovando os dentes. Tomando banho e lavando as mãozinhas. Agora, na próxima página, na página 79, estão vendo? Nós vamos o quê? Na atividade de número 3, nós vamos ligar os pontos e descobrir um objeto muito importante para a higienização bucal da nossa boquinha. Que é o quê? A escova de dente. Então, nós vamos seguir a sequência numérica, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós vamos seguir a sequência numérica para a gente formar um objeto. Um objeto muito importante para a nossa higiene bucal. Lembrando que nós temos que escovar os dentinhos sempre quatro vezes ao dia para ficar bem saudáveis nossos dentinhos, tá bom? Agora aqui. Como é a sua escova de dente? Quantas vezes ao dia você costuma escovar os dentes? Por que é importante escová-los? Um, conte aos colegas. Já que você não tem os coleguinhas, você pode contar aqui para a tia, tá bom? Fazendo um vídeo. Agora, você vai o quê? Leve as escovas de dentes até as bocas. Depois, continue a escovação em cada uma das bocas a seguir. Aqui nós temos o quê? Duas boquinhas, duas escovas de dente. Nós vamos o quê? Essa é a maneira certa da gente escovar os dentinhos em forma de zigue-zague. Nós vamos pegar a nossa escovinha, vamos ligar para cá, tá bom? Nesse pontinho preto e vamos descer. Depois subir, depois descer. Ligando sempre os pontos, olhem. Subiu, desceu. Essa é a forma correta da gente escovar nossos dentinhos em cima, para baixo, em cima, para baixo, em cima, para baixo. Estão vendo? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar a nossa escovinha de dente, vamos ligá-las nos pontinhos fazendo zigue-zague. Olhem só. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Essa é a forminha correta de escovarmos nossos dentinhos. Eu sei que vocês são crianças muito espertas e já sabem, não é mesmo? Então, mandem a atividade respondida para a tia. Não se esqueça. Páginas 77, 78 e 79. Um beijo! Um beijo!